Lição número 24. O seu maior poder na vida dela é o de ir embora. O seu maior poder diante de um relacionamento conturbado, no qual você não é respeitado, onde existem disputas de ego, dramas e chantagem emocionais, é o poder de ir embora. É o poder de decidir seguir em frente e deixar para trás uma fase de sua vida que não vale mais a pena sofrer e muito menos perder tempo. Não se desgaste em relacionamentos destrutivos na esperança de uma mágica mudança onde tudo se tornará belo porque isso é uma ilusão. Você merece mais do que viver uma ilusão. Siga o seu caminho e deixe para trás tudo o que te desgasta emocionalmente antes que você fique tão fraco a ponto de não conseguir tomar uma decisão.